Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de WordPress profissional. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. Estamos de volta para dar continuidade. E agora, para a galera com a cabeça um pouquinho pior, acabou a enrolação. Não tem mais enrolação. Agora a gente está criando o site. A gente sabe enrolar também. Já pulamos. O cara pulou, sei lá, 10, 12 vídeos e falou aqui que eu vou começar, começando o topo. Pois se você fez isso, você está chegando agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Só que a gente já decidiu quais são as cores do nosso site. Já fizemos a instalação, manutenção, atualização de todo o software. Já montamos o menu. Já coletamos informações para o cliente. Já temos até logo. Já decidimos com o cliente o nosso menu, como é que vai ser. Exatamente. Não é porque tem isso, Ramiro. A pessoa fala assim, não. Evolução, não quero. Conversar de não sei o que eu não quero. O que eu quero é começar a desenvolver. Se você chegou agora, você não tem o WordPress instalado. Você não tem nada configurado. Você não sabe nem mexer no WordPress. Exatamente. Você não foi apresentada a interface do WordPress. Então, para de preguiça. Aí você deve estar falando assim, eu já sei mexer no WordPress. Sabe? Tem certeza? Com o Gutenberg, já. Ah. Que a gente apresentou o WordPress atualizadinho. Com o Gutenberg, que é o novo gestor de conteúdo. Então, assim, faz. Faz o curso completo aqui em cima. Clica aqui. Vai por mim. Faz o curso completo de WordPress. Porque ele está planejado para você aprender profissionalmente. Eu estou usando a palavra profissional aqui nas aberturas. Não é à toa, né? Com certeza. Então, é basicamente isso. Vamos para o computador ali para eu mostrar para vocês o que a gente fez até agora. Então, a gente está com o site lindo. Vou até mostrar a home que a gente fez até agora. Profissional. Você viu, Guanabara? Quando você marcou naquela opção do menu para ele ir para o topo, ele automaticamente foi para o topo. Aqui, ó. Você não era obrigado a marcar e você poderia definir agora onde nós vamos trabalhar aquela parte de preferência lá. Ah, legal. Mas o nosso menu já veio para cá. Quando você marcou, o WordPress já sabe. Ah, é do topo. Então, ele já levou para lá. Gente, legal. Eu nem tinha reparado isso também. Então, ó. Nós estamos com essa home aqui. Linda, profissional, né? Você vai ganhar 300 mil reais. Essa home aqui foi feita lá pelo sobrinho. É, a home de sobrinho. E a gente pegou. Agora a gente vai começar o trabalho de transformar as imagens que a gente pegou com o cliente. A gente tem a logo do cliente. Respira que a gente vai ver a designer agora. É, agora é mudando a chavinha. Essa aqui foi a logo original que o cliente deu. Está em formato SVG, que é redimensionável, vetorizado. A gente gerou algumas imagens, ó. Essa aqui é a imagem em baixa resolução, para a gente fazer, substituir aqui, né? E temos uma aqui um pouquinho maior. Já com os tamanhos certos que a gente pretende utilizar. Exatamente. É importante que você redimensione a imagem para colocar do tamanho que você vai utilizar. Para quê? Para que você não fique transmitindo imagens muito grandes, né? Do servidor para o navegador do cliente e pesando o site. Isso aqui, na verdade, essa pessoa aqui vai ser usada em um depoimento. Pelo jeito, ela gostou da pizza e está muito feliz, né? Imagina a gente ter que jogar isso daqui pequenininho, que ele vai ficar com cento e poucos pixels. A gente redimensionou, primeiro cortou um pedaço, que não nos interessa, e redimensionou para 120 por 120. Aqui, ó. Já está aqui, ó. Essa é a original, essa é o que a gente vai precisar. É o suficiente. Então, para você carregar uma imagem dessa na internet, é bem levinha. Nossa, aí está. Essa daqui é pesadíssima. Aí o cara vai falar, não, eu preciso ter a resolução máxima. Não precisa. Depende de onde você vai usar. Nós queremos essa imagem, vai ser de depoimento pequenininha mesmo. Então, se fosse um destaque, se isso aqui fosse um destaque, pronto, perfeito. Aí esse tamanho para o destaque, aí seria o tamanho ideal. Isso aí. Então, para a gente preparar o topo da nossa página, na verdade, o topo vai ser só a configuração básica, né? Embaixo do topo vai vir umas imagens bonitonas. Só para deixar a galera com fome. Cadê? Está aqui. Olha isso. Pizzas. Comida. Começou. E a gente está gravando na hora do almoço. Ó, vou falar. Não foi servido nem um lanchinho até agora, nem um café. Eu já estou aqui há umas três horas. Aqui é dieta forçada. Aqui é assim que funciona. Então, a gente pegou algumas imagens e vamos começar a trabalhar no topo, Ramiro. O que a gente vai fazer? Agora, a primeira coisa que você vai ali naquela opção, ali mesmo onde você está, você tem dois caminhos. Você poderia clicar em personalizar, que é a segunda opção ali, ou não, ou ir lá onde você foi. Então, eu vou mostrar as duas opções. Clicando em personalizar, é um atalho, um mega atalho que já vem para essa área aqui. Nós vamos ter três. Aí, volta lá. Aí, nós temos lá em aparência, né? Em aparência, nós temos também personalizar. Aqui. E temos um outro atalho, que também é bacana. Aí, você vai fechar naquele Xzinho ali, o personalizar fecha nesse X. E eu vou te dar um outro atalho. E o outro atalho só funciona porque nós estamos utilizando o Astra. Você pode ir em aparência. Aparência. Opções do Astra. Opções do Astra. Porque aqui na opção do Astra, ele tem aqueles atalhos. Ah, eu quero enviar logo. Ele já vai direto. Entendeu? Ele vai direto. Aí, aqui seria... Cadê? Conjunto de cores. Mas a gente vai lá pelo personalizar. Mas, às vezes, você está... Porque a parte do menu personalizar, ela é muito extensa. Ah, sim. Aí, ele vai aqui em personalizar fontes. Ele vai para o mesmo lugar, só que vai mexer só nas fontes. Quer dizer, só não, né? Essa parte, você vai ver que ela é bem extensa. E, às vezes, você já mexeu faz um tempo, quer trocar logo. Um dia mesmo que eu troco a logo. Então, ali tem os atalhos que são mais fáceis. Na verdade, todos eles caíram nessa mesma página. Só que se você clicar aqui em enviar logo, clica lá. Ele já vai direto para a opção. Ah, sim. Legal. Isso que eu vou te falando. Seria esse aqui, ó. Viar logo. Ele vai direto para a opção enviar logo. É porque o personalizar é gigante, né? Você aguarda. Ele vai carregar o personalizar. Agora, ele vai demorar um pouquinho. Aí, ó. Foi direto para a logo. Exatamente. Aqui que são atados. Mas, enfim. Vamos para o personalizar. Você chegou aqui. Basicão. Aqui não. Você está em tipografia. Vamos para esse daqui, que é o que está lá no início. Personalizar. Tem essa primeira opção aí, que está escrito mais opções disponíveis no Astro. Se você clicar, você vai para uma página que... Parece que é pago, né? Você quer vender o tema. É um tema muito bom. Muito, muito. Maravilhoso. É um dos temas hoje, assim, eu acho que mais conhecidos. Eles trabalham realmente muito bem. E não produzem só o Astro, não, tá? Tem um montão. O Ultimate Edions for Gutenberg, que a gente está utilizando... É deles. É deles também. Show. Então, vamos lá para Layouts. A primeira coisa que a gente vai decidir é Layouts. Aí, em Layouts, a primeira coisa que a gente vai é Cabeçalho. A gente me dá três opções. Identidade do site, Cabeçalho Principal ou Cabeçalho Transparente. Então, vamos ver lá a identidade do site lá. Identidade do site. Ó, Logo. Já me pediu a Logo aqui. Então, a gente vai logo colocar a Logo aí. Vai botar a Logo pequena, grande. A Logo aí, ela é a pequena. Então, ó. Vou selecionar arquivos. Está aqui na minha mesa em Imagens. Eu tenho aqui a Logo... Logo pequeno, está ali. Pequeno e grande. Ele nem deixou eu subir o SVG. Estranho, né? É porque o SVG pode subir, mas você teria que configurar o teu WordPress. Teria que botar uma diretiva lá no WT Config. Entendi. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir essas duas aqui. Segurei o Shift, selecionei. E depois eu escolho... Só para subir já as duas Logos. Eu tinha a Logo do Curso em Vídeo aqui, ó. Nós vamos usar essa, né? Essa aqui pequenininha. Quando você clicar aqui, Manabara, aí eu peço para que você já mude o título aqui para colocar lá a marca do restaurante, né? Que a gente vai chamar de... Pissaria. Pode ser. Pronto. Porque aí você... Isso já vai te ajudar na indexação que você está associando, né? Aqui também, no texto alternativo. Exatamente. Tem gente que não valoriza isso, né, Ramiro? Tem. Tem muita gente que não valoriza. Mas isso é muito importante para a SEO. O Google, ele ainda não indexa a imagem. O Google já vai indexar, mas ele não indexa ainda. Então, como é que ele vai relacionar a tua imagem? Você já foi no Google Imagens e apareceu um monte de imagem? Então, ele vai indexar dessa forma. Ele vai colocar lá... O seu deck também, ó. Ele vai colocar lá que quando você digitar pizzaria, ele pode levar essa imagem e aparecer lá. Exatamente. E alguém clicar aí até para o teu site. Pode até botar na descrição. Fresco, pizzaria, na área do Leblon. Entendeu? Porque aí o cara vai, sei lá... O Guanabara, ele é doido para ser chique. Ele é doido para morrer no Leblon. Eu também. Um dia a gente vai falar lá. Um dia a gente vai selecionar. Está lá. Ele me dá uma opção de recortar. Ele, na verdade, tem uma dimensão próxima de uma logo, né? Aí a gente vai pular corte. Pula o recorte. Isso. Bom. Já está lá. Estamos com a logo aí. Aí tem algumas opções que nós não vamos utilizar. Ele tem ali, ó. Ah, logo diferente para retina e para dispositivos móveis. A gente não preparou isso. Eu posso ter uma logo para o desktop, num tamanho. Posso ter uma logo para o mobile, né? Sim, para dispositivos menores e para dispositivos retina, que tem a resolução muito boa. Aí eu posso ter uma super imagem lá para dispositivos retina. Isso aqui. Tá? A gente não vai utilizar. Vai deixar a mesma. A largura da logo, a gente vai colocar ali um 3 de 2 para ficar do tamanho certo, ok? É importante preencher com a largura que você quer que fique, tá? Vai colocar o título, né? Já está. Aí ele tem a opção aqui, exibir título. Não. Se você deixar, vai ficar fresco, fresco. Exatamente. Na verdade, você vai ocultar ele. Exatamente. Para você poder ficar só com a logo escrita no negócio. Aí a descrição que é lá, a parte, essa descrição é lá do título do navegador, tá? Sim. Quando tiver. Aí exibir slogan do site também não. A gente vai montar o site todo com uma área de destaque, tudo direitinho. Não vai ter. E nem esse logo... Mais título no site em linha. Isso. Aí nós temos uma opção aí, que é o Fevcon, né? Nós não fizemos. Mas até o final do... A gente vai preparar o Fevcon aqui para colocar. É, a gente poderia pegar aquela pizzazinha ali e depois preparar e colocar aqui. Só que assim, vocês... Bota na interrogação aqui, ó. Vocês pensam que quando a gente tem lá o Fevicon, que ele aceita imagens... Porque ele é pequenininho, que ele aceita imagens pequenininhas. Não. A tua imagem é o mínimo. Ele vai colocar pequeno, mas o mínimo que ele quer é 512 por 512. Porque tem outros dispositivos, né? Tem TV aí, vezes... É, então... Então as pessoas pensam, ah, tem que ser bem pequenininho. Não, não, não. Esse é o mínimo que você vai colocar, tá? 512 por 512. Senão ele nem aceita. PNG transparente. Isso. Senão ele nem aceita, tá? Então só para deixar isso claro, porque eu vejo que as pessoas que a noite da cara vão colocar lá o Fevicon... Ih, não aceitou. Por quê? Porque colocou muito pequeno. Show. Então configuramos aqui. Mas não vamos esquecer de colocar, vai ficar bacana a pizzazinha lá. Eu vou criar essa imagem, vou pegar essa imagem em grandona e vou jogar. É, eu acho que a gente pode colocar ou a fatia de pizza ou a pizza inteira. Eu acho que a fatia de pizza ia ser legal. Vamos perguntar do nosso cliente depois. A gente fecha lá para ver o que fica melhor. É porque essa pizza grande, como ele vai diminuir muito, vai ficar complicado, né? Melhor a sua fatia. A fatia ia ficar muito legal. Show. Então vamos deixar aqui no... A fazer. A gente tem mais coisa para fazer, tá? Mas eu já publicaria para não perder o que nós já fizemos. Show. Eu acho que isso é importante. Vou até abrir uma aba aqui com a página que a gente está fazendo. Ó, já mudou. Pouca coisa, mas configuramos pouca coisa, né? Então posso voltar aqui, né? Isso. Nessa setinha. Volta lá na identidade do site. Ah, o teu... Em outro momento eu mostro. Quando você desce aqui, ele some com essa parte. Você tem que subir porque o único lugar de voltar é ali, tá? É. Quando tem muitas opções, né? Cabeçade principal. Ó, aqui ele vai descer, tá vendo? Isso. O que o Ramiro está explicando é isso aqui, ó. Se você rolar, às vezes, ele some com a parte de cima e você fica meio perdido. Só rolar um pouquinho para cima que ele volta aqui. Exatamente. Aí no layout do topo. Se você clicar aqui só para ver, você pode escolher um layout que ele vai ser centralizado. Isso. Logo aqui no meio. E do outro lado. Ou na direita. Não é o que a gente quer. Pergunte, né? O que seria melhor? Não é muito usual desse lado aqui não, tá? Geralmente, a logo está ou no meio ou na esquerda, né? Então, assim, só se você quiser... Posso desativar o menu aqui, que não é o nosso caso, né? Não, não é o nosso caso. Então, vamos lá. Nós temos o último item do menu. Eu tinha combinado com o Guanabara que nós íamos fazer com o Michael Tanner. Mas como tem aqui já pronto... É, o Astra já está permitindo, né? A gente vai criar esse contato como a gente quer. Depois a gente tira do menu. Vamos adicionar aqui. Na verdade, esse contato aqui vai morrer. Porque a gente vai criar um menu. Um botão, né? Então, escolhe o tipo botão. Então, nós vamos ter um botão no final. O texto do botão vai ser contato. Contato. Isso. Olha como ele ficou. Já ficou lá. Não é bem o que a gente quer. Isso. Contato. Já ficou lá. Se você copiar com o botão direito ali, você pega o link do contato. Ele não pega, não? Do contato verdadeiro? Não. Desse não. Do outro. Isso. E aí, copiar link. Copiar endereço. Isso. Aí, leva para lá. Que é o link do... Não. Não, não, não. Então, o contato... Eu vou botar aqui, ó. Calma aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar uma hashtag aqui. Depois a gente bota o link certinho daquela página de contato. Ah, se quiser... Ou é a tua página normal, ó. Clica aqui em contato. Cursowp barra... Já copia isso aí? Manual barra contato. Já copia isso aí. Essa aqui vai ser a minha URL. Deixa eu só ver se está indo para a página de contato mesmo. Exatamente. Está indo. Certinho. Então, vamos colocar aqui. O Ramiro não gosta de usar a hashtag, né? É só o tempo do jogo. Exatamente. E aqui, ó. Lembrando, a gente está com HTTPS. Se a sua empresa de hospedagem não oferece para você HTTPS gratuitamente, né? Gratuitamente, o que a gente diz é sem adicionar nada na mensalidade. Exatamente. A Hostnet oferece para você. Então, todos os sites hospedados na empresa podem utilizar a CDN. A CDN é uma coisa que adianta para caramba a carga do seu site, deixar o seu site rapidinho, eficiente. A Hostnet dá esse recurso, inclusive da SSL, né? Que é o HTTPS, que é o cadeadinho, sem cobrar nada além da sua hospedagem normal. Todo o nosso site já está sendo feito com HTTPS. Imagina que o seu cliente vai entrar no site da tua pizzaria, e lá em cima no Google Chrome, agora, você sabe que aparece, site não seguro. Aí, o cara vai entrar num restaurante, o site não é seguro, que negócio é esse? Então, tenha HTTPS no seu site, consulte a Hostnet mais próxima. Pode ter uma na sua cidade. E se você não tiver, seja uma da sua cidade. Você pode ter uma franquia. Com certeza. Exatamente. Então, está aqui, ó. O estilo do botão é botão do tema ou botão é personalizado? Eu estava olhando aqui, eu estou na dúvida. Eu acho, a gente não configurou os botões do tema ainda. Então, ele vai ficar azul. Não é o que a gente quer. Depois a gente muda, né? Eu posso personalizar, mas a gente vai deixar aí, conforme a gente for configurar, porque, por exemplo, está azul, a gente não vai usar azul ali no link. A gente já falou disso nas aulas de cores, né? Na aula de cores. A gente vai, daqui a pouco, ir configurando. Eu estou pensando, Guanabara, em deixar o botão do tema e a gente vai chegar no tema para configurar, tá? Aí você descendo aí, a gente vai ter ali, aí vai ter borda do container do submenu. A gente não criou o submenu, a gente não vai mexer nisso hoje, porque a gente não tem como mostrar porque a gente não criou o submenu, tá? Então, cabeçalho em dispositivo móvel. O que a gente vai colocar em dispositivo móvel? Aqui é o breakpoint dele. Se você mexer aí, mexe aí. Se você está alterando o tamanho onde a gente vai quebrar... É, que é para virar o hamburguinho. Isso, para virar o hamburguinho. Deixa o padrão... Isso aí aqui, qual é o padrão? É só apagar. Apaga ali, que aí está em uma outra configuração e a gente está aceitando o padrão. Que é exatamente isso daqui, por enquanto está aparecendo o menu. Isso. Se eu reduzir, 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 vai... Ah, a gente chegou a um ponto que foi o breakpoint. Exatamente. Certo? Então, beleza. Aí, vamos seguir aí. Destino da linha suspensa. Cadê? Aqui. Eu estou achando que linha suspensa que a gente está chamando é o ícone lá que apareceu, o ícone do hamburguer. Eu acho que foi mal traduzido isso daí. É. E isso aí, as traduções às vezes confundem a gente. Aí, no caso, alternar estilo do botão... Bota preencher, por favor. Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Não mudou visualmente nada não, mas deixa eu preencher. Isso daí a gente vai ter que mexer lá no botão. Tem aqui, a cor do botão. É, vamos botar a cor. Cadê essa paleta de cores? Aqui, aquele documento que a gente criou com a paleta. A cor do botão... Vamos colocar isso aqui? É, vamos colocar esse laranja, por favor. Então, copia aqui. O ícone que eu boto. Aqui, alterna a cor do botão. Aqui, está lá. Deixa eu ver se mudou. Não mudou. Então, é quando a gente configurar o botão mesmo. Ah, é porque está aqui a cor do tema. Não, mas aí vai ser o botão do tema. Porque a gente não configurou o botão do tema. Vai para ser o botão do tema mesmo. É, por que não deixa eu ver? Então, bota no personalizado. Volta lá. No personalizado. Aí, ele não tem a cor do botão. Deixa aí. Tamanho da borda. Então, clica aí. Ah, ele foi direto para o botão do tema. É isso que eu te falei. Então, o botão do tema, a gente vai colocar a letra branca. Cor do texto do botão. Branco. Branco. Você sabe de cabeça... FFFFFF. Ele já falou isso, né? Isso aí. Cor do botão, quando passar o mouse. Eu vou botar a cor de fundo do botão aqui. A cor de fundo do botão vai ser esse aqui. Agora ele vai mudar. Quando passar o mouse, você pode escolher uma das outras cores. Não, aí... Pode ser umas... Pode ser... Peraí, peraí. Pode ser essa daqui. Pode. Como é que tem a ver com... Acho que ficaria muito bom. Então, vamos lá. Por isso que é importante escolher a cor antes, né? Para você não fugir da paleta. Só de fazer isso, ó. Ó, que legal. Agora, arredondamento aqui. Está 2. 30. Pode botar 30. 30. 30. Para ele ficar redondo total, né? Ainda foi pouco. Eu acho. 50. 45, 55. É o espaçamento vertical, o botão... É a altura do botão. Aí o horizontal, 40, né? A largura total dele, eu acho que está bom. Se você quiser maior, ó, 80. Aí ele vai ficar grandão. Vai ficar mais largo, está vendo? Eu acho que 40 está bom. 40 está bom. A altura do botão é o mesmo esquema. Se você botar, sei lá, 20. Ele vai ficar um botão altão. Está vendo? Ficou feio. É, eu acho que 8. Vamos colocar 8. E vai fazendo, Guanabara, a publica, porque senão tu vai perder o que você já fez. Deixa eu publicar. E aí passa o mouse aqui, vê como é que ficou. Eu já tinha feito antes, ó. Ficou legal, né? Ficou. Acho que ficou ótimo, sim. Então, agora é o seguinte. A gente vai voltar lá para onde estava, né? Que a gente saiu. Você apertou um negócio lá. Exatamente. Ele saltou daí. É, ó. Vamos voltar para o layout. Ele voltou para cá, ó. Botões. Pois é. Ele deu um salto, né? Exatamente. A gente estava no cabeçalho. Cabeçalho. A identidade do site. Não, isso a gente já tinha passado, já. Cabeçalho principal. Aí, aquele botão lá que a gente colocou personalizado... Posso botar o botão do tema. Eu só queria testar isso para saber se vai funcionar se você colocar o botão do tema. Funcionou. Então, perfeito. Tá lá. Aí, o que mais que tem aí no cabeçalho? Tem o raio da borda. Tá, olha só. A gente está aqui. Cabeçalho em dispositivos móveis. A gente tem que ter atenção aqui. Ah, tá. A gente está na área em dispositivos móveis. Isso, a gente está nessa área. Então, ele tem lá o ponto de quebra, o ícone, o preencher e uma cor. Não sei por que ele botou alternar a cor do botão. Acho que no dispositivo móvel eu estou sentindo que vai ser essa cor. Aí, só quando a gente for colocar o dispositivo móvel que a gente vai conseguir realmente fazer isso. Aí, tem essa opção aqui, ocultar o último item do menu no dispositivo móvel. É para ocultar o botão aqui no dispositivo móvel. É, diminui aqui para a gente ver o que vai acontecer. Até isso. Ah, essa cor é a cor que veio para cá. Essa cor aqui, alternar a cor. Vamos tirar. Ou não? Não, você não tinha tirado nenhum. Ih, rapaz, ficou zoado, hein? O que ficou zoado? Sumiu o contato. Esse contato aqui não. Esse contato não é o nosso botão, não. Tá, mas por que você está aqui? Aqui, ocultar o último item do menu. Ah, entendi. Vou desmarcar ou ocultar o outro item do menu. Isso. Mas fala... Agora, provavelmente, vai fazer o contato... Isso. Agora. Aqui, esse último contato aqui. Que é o que vai ser. O contato que seria um botão. Mas aí, no dispositivo móvel, você não vai fazer diferença. Legal que esse último contato, ele não ficou que nem um botão. Não. A gente vai fazer no... Ah, então tá bom. Tomara. Não, vai. A gente faz. Bem, seguindo aí. E aí, o alinhamento do cabeçalho, que você também pode escolher no dispositivo móvel. Eu acho que eu vou deixar esse que tá aí. Show. Aqui da esquerda. E o que tem aqui? Olha, ele tem, ó. Pegue o último item do menu e jogue pro lado de fora. Vamos ver isso? Vamos ver aqui. Aqui, provavelmente, não vai funcionar. Isso. Quando eu virar, vai ficar o hamburguinho do lado do contato. Ah lá. Aí, é uma decisão. É uma decisão que você vai fazer com o seu cliente. Talvez, essa aqui seja uma ótima opção, já que ele falou, ó, o contato é uma coisa muito importante pra gente e tal. E tá pensando em botar uma reserva mais tarde, alguma coisa assim. Bacana. Vocês estão vendo que tá andando devagar, porque a gente tá vendo item por item. Essa parte, Guanabara, ela é muito importante. Porque são configurações, é a fonte, a cor do link. E tudo isso, a gente mal começou, tá? A gente ainda vai ter que... Eu acho que aqui já foi... Então, o cabeçalho principal já foi. Já foi. Publica, né? Eu gosto de publicar pra não ficar aí... E cabeçalho transparente. Vamos lá. Cabeçalho transparente... A gente não vai ativar, né? A gente não vai usar. Sabe quando você acessa aqui de sites? Por exemplo, aqui tem uma taja branca, né? E aí tem um site que tem uma imagem completa, aí tem o menu e a logo em cima da imagem. Estão flutuando por cima. Em cima da imagem, aquilo seria... Depois a gente pode até exemplificar isso, porque a gente não tem a imagem ainda. Não tem. Pra gente aqui, se eu ativar, ele não vai mudar muita coisa não. Olha lá. Só não ficou branco a luz. Ele pegou o fundo... Tá, mas é isso. Se a gente tivesse uma imagem, a gente poderia fazer isso, tá? A gente não tem e não vamos usar pelo nosso layout aqui. Não, a gente já começou com o cliente. Ele fez que é uma coisa mais tradicional, entendeu? Então, fechou. Cabeçalho já foi. Então, qual é a outra opção? Caminho de navegação. Eu acho que o caminho de navegação é aquele... É o breadcrumbs. Exatamente. A gente não... Estamos aqui, você tá aqui, daqui, daqui pra voltar. A gente não vai usar isso. Eu não quero usar, porque eu prefiro que a gente crie página por página. Você pode botar ela dentro do cabeçalho, depois do cabeçalho ou antes do título. Exatamente. Eu vou botar aqui, por exemplo, depois do cabeçalho. Ele vai mostrar os breadcrumbs aqui, tá vendo? Logo embaixo. Se você quiser, pode colocar. E aí ele tem, ó, desativar na página inicial, desativar na página do blog. Isso é bem bacana, tá? A gente decidiu não usar. Isso é importante pro SEO também. Você botar logo depois no negócio o caminho das... Se você quiser usar, a gente usa. Mas no nosso projeto, a gente não tinha planejado isso. Mas aqui dá pra ligar, né? Dá fácil. E você viu que você pode desmarcar, inclusive, as opções. Exatamente. O projeto é muito completo. Muito, muito. Assim, com poucos temas que se preocupam com esses detalhes. Muito legal. Voltando aqui... Aí, o que a gente tem agora? Barra lateral, Guanabara. A gente vai usar barra lateral. Barra lateral é isso aqui, né? É isso aí. Pra blog e tal, tem uma barra lateral. Mas pra site, pra página moderna do jeito que tem, os sites não tem mais. Então, ó, vamos desligar aqui. Sem desligar. Eu queria desligar de todos. De página, post. Depois, se a gente precisar, a gente retorna. Se você quer, então a gente desliga, pô. Tu que manda. Tá? Sem barra lateral. E aí, vamos sempre publicar, que a gente já configurou isso daí. Pra gente não se perder. Tá? Agora, eu acho que a gente vai entrar no... Eu vou até fazer isso aqui, ó. Vou visitar o meu site pra ver como é que ele tá agora. Isso aí. Ó. Já mudou, hein? Já tá aqui na frente, sem lado. É. Né? Já tá aqui. Na verdade, o nosso site vai ser esse home aqui. A gente tem que configurar, hein, Ramiro? Esse aqui é o meu site principal. A gente vai chegar lá. Aqui mesmo a gente vai chegar lá. Exatamente. Porque, na verdade, isso aqui é o tal do blog que ele cria, né? Com as postagens. A minha página principal vai ser essa daqui. Com certeza. Que é a minha home. Fica frio. A gente vai conseguir, cara. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Peraí, Guanabara. Que foi, Ramiro? Cara, olha só. Eu tô achando que tá ficando muito extenso essa aula, hein? Da outra vez fui eu que cortei. Agora é você. Mas eu percebi que foi melhor ter cortado lá. Acho que fica muito cansativo. Então, a gente trabalhar com vídeos mais sequinhos. E o cara não vai ficar chateado com a gente. Vai, vai. Se você ficou chateado, é paciência, né? É uma coisa que você vai ter que sobreviver por só 24 horas. Porque a próxima aula sai quando? Amanhã? Amanhã. 11 horas. 11 horas da manhã. Deixado? Pode voltar aqui, cara. A continuação dessa aula vai estar aqui amanhã. Compromisso nosso com você. Tá. Beleza? Da outra vez você já viu que funcionou. Então, tá tudo tranquilo. Certeza que vai também.